Hora do telespectador. Antes, porém, cotudo, entretanto, Gabigol coloca o happy birthday to you. Parabéns, aniversário do Léo Miranda hoje. Já abraçou o Léo? Alô, Léo Miranda, parabéns, garoto. Deve estar completando os 18h, hein? Tá novinho ainda, né, Léo? Léo, não vou poder ir na festa do seu churrasco, do seu aniversário. Da festa surpresa. Eu tenho compromisso, né? É. Parabéns, Léo Miranda, grande irmão. Esse é fera. Esse é da direção aí, né? Esse é fera. 33-9911-1443. Enche o telão. Boa tarde, Nico. Sou o Manuel, do bairro Bethânia e Patinga. Amo assistir seu programa, nota 10 pra você. Valeu, Manuel. Valeu, bairro Bethânia e Patinga. Falando nisso, manda um abraço pro Marco. Tava interagindo comigo no Instagram ali sobre a matéria feita pela Camila Oriol, da violência, né? Nas escolas, ameaças e coisas, né? É, o Marco deu uma opinião interessante, né? Ele acha que quanto mais mostra, mais as pessoas querem fazer. O jornalismo acha o contrário, né? É, que mostra pra pessoa não fazer. Valeu, Marco. Próxima. Boa tarde, Nicomédi. Manda um abraço pra minha mãe, Maria e o esposo Zezinho, lá no São José do Arcaço. São José do Arcaço é terra do meu pai, viu, Tatiana? E quem é que tá debaixo desse emoji aqui? É o beijezinho, jarão? Coitado, ele não tinha ido pra lua? Isso aqui é o beijezinho, ele tinha ido pra lua. O beijezinho foi embora com todo mundo. Juntou a mala e foi um galerão junto com ele. Alô, beijezinho. Foi com Deus, sério. Volta aqui mais não, beijezinho. Próxima. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no Melhor BG. Davi estava com saudade. E fica aqui fazendo a dancinha igual você. Aí sim, Davi, é, sexta-feira tem dancinha. Mande abraço pra nós aqui em Patinga, bairro Betânia, Nildo Sula e Davi. Um beijo pra vocês. E lá estava ele, Roberto Tomás, o sobrevivente. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou aqui no Carapina assistindo o Melhor Jornal do Universo. Abraços. Williams está no Melhor Bairro do Universo. Viva o nosso Carapina, que é carapa, fi.